Teixeira Pode sair o bola cruzada Tem a batida direta Arriscou de voleio É esse canteio, pode vir, bola na área Cobrou na área Afasta a zaga Avança, conduz, uma boa Gol De campeão Caio Agora é ter inteligência Para não deixar escapar o resultado Filane Toma a bola no campo de defesa Sobrou o campo para o time jogar Rivelino Busca opção lá do outro lado Teixeira E entregou de presente Eles pressionam a saída de bola Sai pela linha lateral Teve desvio Deu bem a jogada Intercepta o passe Sai jogando aberto pela lateral Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece até videogame Pode vir Bola alçada Enfia a bola Enfia a bola Para correr Acabou não dando em nada A jogada Mann Bayard Yutib vai para o ataque O árbitro viu e deu Falta Wagner Entrada Limpa Precisa Retoma Na boa Falta Clara Por ali Rivelino Intercepta E mata o ataque Olha só Para fazer Para na marcação Na hora H Caio Corte providencial Gol estava É falta Chegou mal No carrinho Santos Dá a bola De graça Dá o passe Aberto Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma Quase Quase É escanteio Ela sai pela linha Lateral É arremesso Saiu A reposição Será em arremesso Dá para alçar A bola na área Interceptado Era bom Era bom Roubou Bem a defesa Andersen Bayard Bom corte A jogada Era boa Arbitragem A ponta Indica mais um minuto De acréscimo Teixeira Boa bola Pode vir Perigo Ergue o braço O árbitro Vitória parcial Apertada É só Primeira etapa 1 a 0 Até aqui E ai O árbitro A Ghastak O árbitro A Hila A B A Música Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Mandou por cima, quero ver. Vai ar. Metro a metro, do ataque. Para fazer. Perdeu. Que chance incrível, Caio. Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. Ele vai para o ataque, tem opções. Toca, entrega a bola de presente. Bem no desarme, a bola sai pela lateral. Aparece bem e corta o arremesso. Boa bola para correr. Matou a jogada que era promissora. Roche. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Segue o jogo. A falta foi vista, o árbitro deu a vantagem. Manda para longe, tira dali. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Recuperação da bola, eles têm a posse. Anderson. Wagner. Tocou mal. Deu de graça o arremesso. Antecipou muito bem. Fez o corte. Veio o passe, ele cortou. Boa leitura de jogo, levantou. Para fazer. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Toca de cabeça para trás. Toca de cabeça para trás. O árbitro sinaliza, só lateral. Chante-se para o cruzamento. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Pressão. Pressão. Recupera a bola no ataque. Rivelino. Fica fácil para o goleiro. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Tiro de meta. A bola saiu pela linha de fundo. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Veio tranquila, sai e fica com ela. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Mann. Entregou a paçoca no lance. Abre a jogada. Boa chance para cruzar. E tem cruzar. Pegou. Olha o rebote. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ajudou a defesa porque o lance era perigoso. Cortou. Pressão. Ataque. Bola roubada sem falta. Falta pouco. Quanta ansiedade. Está chegando a hora de gritar. É campeão, Caio. Merecido demais, Vilani. Eles só não podem recuar agora. Tem que jogar do mesmo jeito. Olha que troca legal entre arquibancada e jogadores em campo. Linda festa. Todo mundo jogando junto. E os jogadores não decepcionaram. Estão ganhando e seguem no campo de ataque. Estão querendo o jogo. Tira, corta o cruzamento. Afasta o perigo. Rouba legal. Só a bola. Falta. Jogo parado. Está bem longe a falta. Ou vão lançar na área. Ou vão mandar uma bomba para o gol. Cobrança curta para o companheiro. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Santos. Estão no campo inimigo. Minutos finais. Quero ver. Vem a luta pelo empate. O passe não chega. A bola fica com a marcação. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Falta. O ataque era bom. Ele chegou pesado. Prejuízo duplo. Ele passa a jogar pendurado. Leva o amarelo. E dá uma falta perigosa ali. Bate curtinha. Pegou. Tem rebote. Fim de jogo. Para vibrar com a galera.